Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gramioso e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Sonic Lost World Jogo muito bonito, disponível pra 3DS, Wii U e PC Nosso último vídeo nós fomos pra praia então né, aproveitamos a ilha tropical e agora vamos prosseguir para o próximo mundo Se vocês estão gostando dessa série, não esqueçam de deixar o like, deixar o gostei, deixar o joinha Likezinho é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito e vamos nessa Vamos agora para Frozen Factory, a fábrica congelada, zona 1 Zona 1, fábrica congelada E todas tem o mesmo sistema né cara, essas primeiras fases se forem parar pra olhar Ai meu Deus Caraca, caí no meio de um piche ali velho, parecia petróleo E agora eu tô sem anel, isso é perigoso Se me tocarem já era velho Vamos esperar mais piranha pular Não Morri no poço das piranha Vai Gui Você consegue cara Uhul Que isso Caraca, parece aqueles caminhos de hamster que você usa nas gaiolas, tá ligado? Os bichinhos ficam andando Bom O Sonic é um ouriço Ouriços são roedores? É uma boa pergunta velho Eu não sei se eles são parentes próximos de ratos Agora eu fiquei bugado, realmente não sei O que faz umas perguntas no meio dos vídeos né Coisa estranha Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo ainda, tô vivo 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 Vem aqui retinho E vai pra mais um bagulho de hamster Chipmunk Chipmunk é outra coisa Chipmunk é É tipo esquilo, tá ligado? Peraí, eu já não vim por aqui? Eu já estive aqui Olha só que bagulho mais louco, velho Ele vai me levando direto pro mesmo lugar Então eu tenho que achar um caminho diferenciado Deixa eu ver Caminho Ó, aqui eu não tinha ido Aê, boa É nosso que voa, Harry Potter É nosso que voa, bruxão Vingardio Leviosa Cara, Vingardio Leviosa não funciona em si mesmo Será? Não sei, já tentou? Já tentou usar o poderzinho em si mesmo? Eu tentaria Vingardio Leviosa, né cara Tem várias aplicações Muito úteis Cuidado com esses bichos que são perigosos, velho Ó, tem o de fogo aí também Não, 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 não Calma Eu falei que era perigoso Esse é perigoso Ó, o que que tem pra lá? Cinco Vou começar pelo cinco Cinco Quatro Três Dois Um Uma vida Tira a zaga Joga muito No Dugios Caraca Que fasezinha difícil Com esse gelo, cara Com certeza mais difícil até agora Ó, os bichos cavando Estavam escondidos Titi, titi Titi, titi Titi, titi Nada Toma, titi, titi Na cara aí Vamos cuidar com as pás Ó, tinha um buraco na pá Vocês viram? Pra eu poder me enxergar Ai, que amazing Ai, meu Ninguém passa bola pra mim, velho Pô, quando eu jogava futebol, galera Na escola Eu rezava pra ninguém passar bola pra mim Tá ligado? Porque eu ficava mó nervoso Quando eu recebia a bola, mano Eu chutava tudo torto, velho Ó Ai, ai, ai Calma Essa fasezinha aqui tem as saídinhas secretas, cara Mas tudo bem Acho que eu tô na certa agora Isso Boa, garoto Vamos, garoto Caraca, matou Indo na viagem, né Nossa, eu claramente vomitaria, velho O que é que eu faço? O que é que eu faço aqui? Consegui Não acredito Eu só acredito vendo Eu vendo Não acredito Zona 1 concluída Yay 1120 Uou, tá compensando demais, hein Quantas fábricas militares um cara precisa? Se você não estivesse destruindo todas elas Eu não precisaria de tantas E... acabou Obrigado por me consertar Sem problemas Desculpa que você tenha ficado com um chip de voz Que parecia que tinha sido construído por um cara de 2 anos de idade Eu acho que eu gostava mais quando eu estava tentando te destruir É, o sentimento é mútuo, Eggman Ô, calma Antes de começarmos a nos destruir Vamos lembrar porque estamos trabalhando juntos Ok, por favor, me lembre Tails, nós precisamos do Eggman pra desativar aquela máquina E você não confia em mim pra fazer isso O que? Não é isso Eu confio em você, Tails É só que... Não, você não confia Você confia mais no Eggman Você sabe quanto isso dói? Eu confio em você, Tails Mas o mundo inteiro está em perigo Porque eu fiz algo estúpido Você sabe quanto isso dói? Na verdade, nada dói mais do que ter que ouvir a vocês dois Eggman Eggman Você é um porre Então tá, né? Vamos pra fase 2 Que linda Por que você ainda está aqui? Eu estou me preparando Bom, você parece estar demorando muito tempo É o tempo que eu demoro, não é? E se eu te dissesse que você é a única que eu confio para ser rápida o suficiente? Inteligente o suficiente, bonito o suficiente para derrotar o azul Bom, eu diria que você conseguiu a garota certa para o trabalho Bom, foi tão fácil que eu quase me sinto culpado Foi só elogiar, né, cara? Caraca, veio uma bola de neve Nossa, bola de neve Nossa, bola de neve E aqui? Oh Que legal, hein, cara? Roda, roda, GQT Faz isso com bola Aí sim Caraca, bola de bilhar No buraco Ela falando Ai, é bonitinho o jeito que ele tenta Continuar passando pelo Continua tentando passar pelos inimigos Não consegui pegar Não! Cai Mas diz aí, galera Você sabe o que isso aqui me lembra? O que é? O que é que te lembra? As fases do Mario Galaxy Você tem que controlar uma bola, velho Só que é bem mais fácil controlar isso aqui, né? Que é com analógico Para vocês também Desvia Vamos lá Caraca, olha que beleza Esse estágio, velho Que demais, mano Ela falou que ela gosta de homens com iniciativa Principalmente porque ela não tem iniciativa Mas o Sonic nunca vai chegar perto dela Então tá, né? Cuidado com o vento deles Que é perigoso Ai, cocei na cara Pronto Cossei Irro Droga Caraca, quando eu achei que eu tava conseguindo, velho Ele tá desviado, esse cara, velho Muito perigoso, mano Não vale a pena Se ele me destrói numa porrada só Ai, meu Deus Erraram Que da hora esse efeito de ficar grudando a... Os anéis, cara Ai, meu Deus Nossa O bicho na hora, velho Fica pistola e me ataca Perceba Nossa, muito rápido Eu fui deslizando muito rápido, cara Tem que desacelerar um pouco Pula nele Isso Foi Checkpoint Double kill Estamos chegando, galera No Expresso do Oriente Aieee Pula Pula, 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 pula Isso Nossa, olha a gravidade agindo Chegou Chegou Mais impulso Opa Vamos lá Yeah Uhul É difícil controlar isso aqui Ela tá fugindo Pega ela Nossa, ela desviou Ela desviou Ou você errou Acho que eu errei Para a bola Para Toma Não dá pra acertar Não dá pra acertar Explosivo Não dá pra acertar Ela escondeu Num dos bonecos de neve Achei Tome Droga Explosivos Caraca Caraca É muito difícil Véio Certei Toma Oh, ficou pistola Ficou pistola Vencemos 1128 Isso foi legal Eu realmente Tinha que fazer uma piada Aqui Os seus esforços são impressionantes Pequeno Ouriço Mas você tá destinado a falhar Assim como o tolo Gordo Falhou antes Eu vou ficar gordo Depois de comer seus corações Obscuros Seus aprendizes De Eggman As suas ameaças São quase tão incríveis Quanto o seu bigode Eu devo Apreciar você Por sua invenção Nós ficamos mais fortes E mais fortes Sugando a vida Do seu mundo Que morre É, eu percebi Onde vocês vão viver Quando o seu mundo Estiver morto Pessoal Ah, é mesmo Vocês estarão mortos Também Que ruim Pra vocês Eu vou queimar Os seus mundos Sua escória rebelde Eu vou destruir Tudo que vocês amam E fazer vocês olharem Eu vou Eu vou Chefe As suas mãos Enquanto eu posso Posso estrangular Um Zet Minhas mãos estarão bem Ui Poderosa Bem nervoso Era o cara Vamos para Zona 3 Que parece um cassino Né É um cassino No meio do gelo Botaram um cassino Na lasca Ó, tem moeda Também aqui Nossa Pega nas fichas Sobe Ô, droga Isso Ô, rapaz Ô, louco Segura Pimball Tem um jogo do Sonic Que é Sonic Pimball, né Ó, mas é difícil Cara Vê se eu consigo Vê se eu consigo Sobe Boa Oh, yeah Nóis Vou por cima Pelo lado Ah, meu Deus Acho que a cabeça Não está no contrato Não, acho que a cabeça Não Acho que a cabeça Não pode, então Não, acho que a cabeça Não pode Temos mais tempo Tempo no vídeo Ai Aí Aê Corre Sonic Compensa Desvia Achou Que pequenininho esse nível, cara Zona 3 concluída O cassino De 1.100, ainda bem que eu tenho, cara Estou no limite, cara Estou no limite Vamos agora para Frozen Factory, zona 4 Move-se ou perca Cone de gelo A última vez que nos encontramos Você arruinou minhas unhas Agora eu tenho que reaplicar tudo de novo Ai meu Deus, é sério? Nossa, me desculpe Bom, nesse caso Não, o que eu quis dizer é que Sinto muito que você não tem nada mais importante Para fazer na sua vida Ih, você vai pagar por isso Enquanto as minhas unhas secam Assim que minhas unhas secarem Ui Bonitona, cara É, cara É a famosa catinha, né, cara Isso Famosa gata Cuidado no gelo Ó, um besouro Peguei uma vida Mesmo que eu recém tinha perdido uma vida Ah, tudo que eu quero fazer é chame, mas aqui vem o bichinho Sobe Isso Muito bem Dispara Agora é hora O show das poderosas Calada Nossa, caí Viu? Eu não devia ter falado calada Foi muito, foi muito root da minha parte, né Eu rufi Eu rufi O root Root Gozo o root, cara Adoro root Ó, pegou o segundo Que lixo Vai, monstro Ai, droga Fui pular Eu pulei na Na horizontal Eu me ferrei, cara Me lasquei, mano Calma Agora vai Agora vai essa bagaça aqui, velho Isso aí Dá as voltas Dá teus pulos Dá teus pulos Isso O que é? Quer me enfrentar? Cuidado pra não ser esmagado Muito bem É, nóis Agora vai pro 3D de novo Vai pro 3D de novo 2D, 3D 2D, 3D Pega o ritmo Nossa Só me matei, né Pega o ritmo Meu Deus Calma Isso Desvia dos Kingu e Assassino Pega o anel Pega o anel Isso Um anel Já é o bastante Pra nós Não quero mais, não Só um Tá bom Vamos Gira O negócio não gira Mas que botão de trem sou Peraí Eu tenho um plano Tem que ficar parado aqui Calada Não estou falando nada Só vai subindo Enroscando a rosca Eu queimo a rosca Parabéns Muito feliz Obrigado Queria aquele ali Sobe de novo Vem aqui Sobe mais um pouquinho Isso Não Coloque-se no seu lugar Isso é perigoso Falei que era perigoso Checkpoint Checkpoint Tamo quase lá Tamo quase lá Tamo chegando Ué O que é que foi isso Que absurdo É o fantasma Do piru Nem tenta né Só sobrevive Ué Ué Que Como assim Vamos Aê Aí sim E aí Como é que nós vamos botar Tomou já no showbox Ela está falando que eu vou fazer ela chorar se estragar a maquiagem Só isso Só isso Sério Essa foi a batalha mais fácil do mundo Mano Caraca Da bola de neve foi muito pior Bola de neve foi muito mais difícil Estou ficando cansado de carregar a sua cabeça por aí amigão Então eu fiz um corpo de neve pra você Eu não sinto minha perna Verdade Os seus robôs são reflexos do seu gênio Dr. Eggman Mas isso me dá uma ideia Eu acho que eu sei uma maneira de causar Que o Lost Hex imploda Podemos destruir o Zet em um só golpe E terminar todas as coisas vivas juntos Claro que haveria efeitos colaterais Mas Efeitos colaterais? Que tipo de monstro? Tails Me desculpe De repente me senti muito mal Não é a melhor ideia colocar a cabeça dele num bobo de batalha Eu tenho que acordar com você doutor Obrigado por me salvar Você pode sair de cima de mim? Eu não consigo te entender Um segundo você está contemplando genocídio No outro você está salvando um dos seus piores inimigos Eu sou um cara complicado E você? O que você estava pensando Tails? Você poderia ter se matado Eu estava só tentando ajudar Coitadinho Abriu Bom pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais vídeos do game Sonic Lost World Jogo aí né Do PC Wii U E 3DS Muito obrigado a todos por ter visto esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais e Moi E aí Lei E aí E aí Vous